A gente tá falando da Gabi Martins, ex do Thierry, quando eles terminaram? Ex do Thierry e ex já do Felipe Neto também, do Felipe Neto exatamente Enquanto isso o Thierry só tá pegando a nutricionista, ele tá levando sério Mas a Gabi e o Thierry eles terminaram em março gente, a gente tá em maio, a fila já andou, pelo amor de Deus Dois meses? É que antigamente você ficava sofrendo né, de seis meses a um ano Quem fica dois meses sofrendo, você sofre uma semana, já passou já E aí a Gabi, que não é boba nem nada, ela falou assim, cansei, cansei, quero pegar um global agora E aí agora ela está ficando com ninguém mais, ninguém menos que José Loreto Gente, o José Loreto que tá na novela do Pantanal e tá mandando super bem Ele é da Fazenda E o Loreto, ele é o ex da Débora Nascimento, que deu aquele rolo todo lá de Noronha, com a Marina Luiz Barbosa Isso, que a Débora até colocou no Instagram, fez o vídeo e tudo mais Ele foi cancelado na época É verdade, e depois da Débora ele namorou aí de uma menina, né, a Bruna Lenon Então tá tudo certo então, né E ele fez também um filme, eu acho que é do Minotauro Foi, não, do José Aldo Isso José Aldo Isso mesmo, é, ele ficou famoso no cinema por conta desse papel também Agora, outra pessoa Outra Mudando de assunto, mudando de fato pra ganso A gente tá mudando o rumo da prosa Isso, que criticou nas redes sociais, e não foi a Débora Nascimento Eu acho que é recalco, viu, Mayara Você acha que é recalco? Foi a Ana Rita Cerqueira, que é uma atriz que fez a Gênesis na novela da Record E aí, a Jade Picon, ela tinha anunciado, né, que ela ia se aventurar no teatro Que ela ia aprender bastante pra poder atuar na novela que ela fizesse, na Globo E aí, a Ana Rita ficou meio ofendida Falou assim, se aventurar no teatro Ela falou, na minha época, significava anos de estudo e panfletário pra encher o teatro e receber Caraca Aí ela ficou meio ofendida que a Jade falou isso Tipo, é a mesma coisa, ela falou assim, amanhã eu vou acordar e virar médica Ou quem sabe uma advogada Ela falou não Virar não, né, você vai ter que estudar pra isso Que eu acho que é o caso que a Jade vai fazer, não é? Isso, é que ela falou que ela estudou 10 anos de curso de teatro pra ser atriz Que ela é hoje É que hoje em dia tem curso gratuito no YouTube, tem, né, tem nos lugares Posso dizer uma coisa? O papel, você fazer papel de atriz é uma questão Ela fazer ponta, como ela vai fazer uma influenciadora, é diferente É, que já tá... E outra, eu acho que o roteiro já vai estar parecido com o que ela vive no dia a dia Isso, ela já é uma influencer Então ela só vai ser ela mesma, basicamente Vai ter aula, vai ter aula Lembra que a Paola Oliveira também fez que ela era uma super influencer? O maior engajamento na época A Taverneck, que queria pegar o Neymar É verdade, e até criaram um Instagram verdadeiro, lembra? Pra personagem dela? Não lembro Mas é igual aqui no rádio também Muita gente fala assim, ai, o que eu preciso fazer? Qual o curso que eu preciso fazer pra entrar no rádio e tudo mais? Gente, rádio é autenticidade Quanto mais autêntico você for, você saber se falar bem, né? Não precisa ter aquela super voz, mas ter uma boa dicção É, ter uma... Como ser comunicativo, gostar de redes sociais Gostar de estar aqui nessa, ó, baguncinha o dia inteiro Exato Tem gente que pensa que a gente só fica aqui nessa uma horinha na baguncinha Mal sabe, a gente entra mais cedo Tem o pré, a gente prepara o roteiro, né? Do que vai acontecer no programa Depois tem o pós, tem tudo Isso tudo engloba, né? Não é só vir aqui e fazer, né? Tipo, acho que é bagunça É bagunçado, mas tem gerente Tem gerente Sabe aquele palhacinho que tem lá do... Patate patata? Não, o palhacinho que tem das redes sociais Ah Então, é aquele palhacinho agora que eu vou encerrar com a seguinte frase Confia Tamo junto na Band FM Tamo junto na Band FM